Música Meus amores, hoje eu vim fazer uma visita para o delegado Paul Bell, que é o novo diretor do Degase e eu aposto que muita gente não sabe o que significa o Degase. Resumindo para vocês, o Degase é um centro de acolhimento para menores infratores e eu sempre tive muita curiosidade de saber como funciona esse centro de acolhimento que são várias unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na ilha do governador e o delegado Paul Bell nos tirou um tempinho na agenda dele para nos receber. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês os menores, porque tem todo um processo que a gente passa pelo judiciário, a juíza tem que autorizar, né, por tratar-se de menores. Mas eu tenho um... do fundo do meu coração um desejo e que, graças a Deus, graças ao delegado Paul Bell, que me recebeu e a gente está tendo uma conversa maravilhosa aqui, a gente vai poder fazer... eu vou poder ajudar o delegado Paul Bell a fazer muita coisa por esses menores infratores que, por circunstâncias, né, várias, vêm parar aqui nesse centro de acolhimento. Meu amor, obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi uma reunião com o delegado para a gente... para me explicar melhor como funcionava o Degase. E aí eu trouxe o meu cinegrafo e ele topou falar com a gente. Obrigada, viu, meu querido. Delegado, me explique... Explicar, né, para o pessoal de casa como que funciona o Degase. Para muita gente que não sabe... Primeira pergunta, como que se dá esse recolhimento, né, vamos dizer assim, desses menores? Quais são as idades aqui? Não pode passar de 16 anos aqui? Não, todos esses meninos e meninas que são jovens, né, a gente pode chamar assim, que cometem atos infracionais, né, que muitos negros chamam de crime, né, mas os menores de idade, eles cometem atos infracionais. De infracionais. Doze aos dezoito anos. Esse é o período. Então, se ele praticar algum ato infracional dos doze aos dezoito anos, ele pode cumprir. Sendo que, imagine a situação que com 17 anos e 11 meses, ele cometa um ato infracional. Então, essa medida, que é no máximo de três anos, ela pode ir até os vinte e um anos. Aos vinte e um anos, cessa. Então, nós temos jovens aqui nessa faixa etária. Sendo que a maioria gira dezesseis, dezoito anos. E a faixa etária que a gente tem aqui é esses jovens que cometeram esses atos infracionais. Mas a maioria, infelizmente, praticantes do roubo, né, e o tráfico de drogas. Esses são, assim, a maioria aqui na nossa unidade. Agora, delegado, eu escuto muito, assim, olha, eles, os menores, eles são muito violentos. Como é que faz para dividir aqueles que são mais violentos dos menos violentos? Você, com a sua experiência, quando chega um menor aqui, você já detecta esse vai ser fácil de consertar, esse não tem conserto, esse aqui é uma pena que esteja aqui. Tem essa separação, assim? Tem, tem sim, né, quando o jovem chega aqui, né, é feita toda uma análise do perfil dele, né, sociológicos. Nós temos pedagogo, psicólogo, assistente social, médico, dentista aqui. Acompanhando esse, todo esse trabalho, é, para que a passagem dele dentro do DRG seja bastante proveitosa. Coisas que esses jovens não tiveram lá fora, né, a gente proporcionar aqui. Então, aqui tem todo um cuidado de saúde, tem todo um cuidado psicológico. Eles chegam muito fragilizados emocionalmente. É, assim, maltratados pela vida. Pela vida. Pela vida. Então, eles parecem que vivem, assim, num mundo à parte. Então, aqui a gente passa a realidade para ele das boas práticas, que não existe outro caminho de vencer na vida, a não ser pelo estudo e trabalho, né, que até eu costumo falar com esses meninos, né, se menino, assim, por exemplo, um garoto de tráfico, eu até mexo com eles, assim, Então, você está rico, né, está com dinheiro, né, está com casa própria, com piscina, carro do ano. Não, não tenho, não. Mas com estudo e trabalho você pode ter isso, né. Então, assim, aí eles tomam um susto, né. Então, assim, é feito todo esse trabalho, o DRG se dá escola para ele, dá profissionalizante, esporte, cultura, lazer. Tudo que eles não têm lá fora, eles fazem cinco refeições, né, almoço, café da manhã, almoço, lance, janta e ceia. Então, tudo aqui, ele tem todo esse aparato para que ele saia, quando ele sair do DRG, ele tenha um novo horizonte, né, ele possa ter forças para escolher um novo caminho. porque trilhar esse novo caminho é muito difícil, porque, né, ele pode sair aqui do DRG, se ele estiver ainda fragilizado, ele vai ser uma presa fácil, né, para esse mundo perverso do tráfico, né, do roubo, do homicídio. Então, a missão do DRG é aquela, é, 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 é com muito vigor que o DRG se dedica a isso. São quantas unidades do DRG espalhadas pelo DRG? Nós temos 26 unidades, 10 de internação e 16 de semiliberdade espalhadas em todo o estado do Rio de Janeiro. Esses que estão em semiliberdade, que é os que vêm dormir aqui, não é isso? É como se fosse um semiaberto? É como se fosse um semiaberto. E eles voltam direitinho, não dão trabalho? A maioria volta. A maioria volta. Eles têm alguns casos de evasão, assim, né, e isso. Você entendeu que um adolescente sair de um semiaberto, ir para casa, dormir, passar o dia, esses estão trabalhando ou não? Eles têm um semiaberto e a gente não está preocupado com isso. Eu sempre quero, eles, quando ganham a medida, né, a maioria das vezes, né, o juiz determina a internação. Foi perto do traficando drogas, né, uma unidade de roubo, de roubo, alguma coisa assim, às vezes enterra aqui, aí ele passa um tempo, é feito todo esse trabalho, em cima desse menino, tem todo esse acompanhamento com assistente social, psicológico, e num prazo máximo de seis meses é feita uma avaliação para a execução de medidas socioeducativas. Eles fazem essa avaliação. Feita essa avaliação, pode ter promulgação da medida, ou eles, medidas de internação, ou eles irem passear em liberdade numa progressão. Isso fica a critério, da juíza, né, claro que tem a defensoria, o Ministério Público, todo esse acompanhamento da justiça. Então, a semiliberdade, eles vêm segunda-feira, né, chegam segunda-feira, passam a semana toda, e sexta-feira vão embora. Porque aqui, na internação, eles fazem a escola, o profissionalizante, o esporte dentro da unidade, é privação de liberdade. Na semiliberdade, há um incentivo para que, é uma progressão, é um retorno aos poucos, ao convívio social, ao convívio em sociedade. Aí, se fomenta que ele faça a escola, fora o profissionalizante, fora ele vai e volta para dormir, e ter as refeições dentro do legado. Mas o que me chama a atenção, é que um adolescente, ter um semi-aberto, né, e voltar, é porque ele está disposto a se recuperar. Sim. Ele está disposto a... E isso é maravilhoso demais do que isso. E a família até incentiva ele a ficar. Ver, né, que o Degas, né, a abertura de uma porta para esse jovem em conflito com a lei, que é um nome técnico que tem a lei, sócio-educando, jovem em conflito com a lei. Sim. Alguns chamam de menor infratores. Menor infratores. Aham. Né, ver o Degas como a abertura de um novo horizonte, né, de uma nova visão de vida para esse menino. A família incentiva ele, né, para ele aproveitar o tempo dentro do Degas para ter essa nova perspectiva de vida. Porque, senão lá fora, ele vai estar ali naquela... Não, vai progredindo no crime. Naquela atividade de rotineira... Acabando morto e por aí vai. Tem mais meninos ou mais meninas? Tem mais meninos. Tem mais meninos, né? Tem mais meninos. Geralmente eles vêm de ônibus? De comunidade? Geralmente de comunidade. De comunidade. Alguns já chegam aqui viciados em álcool, cocaína, Mauri, usuário. Mauri, usuário. Porto. Assim, viciado, aquele dependente, aquele doente mesmo, assim, são poucos. Quando tem, a gente já faz, já encaminha eles para tratamento. Para tratamento. Oh, meu Deus. E aqui eles ficam totalmente fora disso, né? Fora, né? Aí ele dá até uma forma dele se recuperar. Se a equipe técnica tem que estar que tem um viciado, né? Se a pessoa é viciada, provavelmente vai ter uma crise de abstinência, né? Aí é encaminhado para o tratamento médico, psicológico, adequado, para que esse seja feito por um trabalho de recuperação. As maiores reclamações, doutor, as maiores reclamações dessas crianças, desses adolescentes quando chegam aqui, é o quê? São pais alcoólatras, são pais que brigam, ou queria ter o tênis que o traficante tem? Qual é a reclamação? Ele se vê na sociedade como alijado de tudo, né? Com a falta de oportunidade. Falta de educação, falta de tudo. Falta de tudo. É como se fosse um mundo à parte onde o traficante é talvez o exemplo dele. Onde o assaltante é o que ele vê. Onde o máximo que ele talvez queira chegar na vida dele é ter uma motinha, uma roupa bacana e um tênis, né? Então, assim, é o mundo que ele vive. Então, aqui os professores, aqui que eles frequentam a escola, né? Os professores, a equipe técnica do Degaze, tudo começa a conversar com eles, né? Olha só, a vida não é isso. Você tem coisas aqui que você pode viver aqui fora. Conversa com a família, traz a família para participar desse processo. A família é muito importante. a gente tem famílias aqui muito bacanas, muito bacanas, que vem, hesita, quer saber como é que está ainda o cumprimento da medida. Às vezes... Tem alguns abandonados pela família que nem aparecem? O cumprimento da família que nem aparecem. Oh, meu Deus! O cumprimento da família que nem aparecem. Mas aí a gente tem esse trabalho em dobro da equipe técnica de cuidar desse menino para trabalhar a cabeça dele. Eu costumo falar que o jovem, né? O jovem é o sócio educando, ele ainda preserva aquele núcleozinho do jovem, da criança, assim. É como se fosse um câncer, não está totalmente, assim, contaminado. Tem jeito, tem jeito, né? Isso aqui está preservado e é onde o Degasio trabalha. Esse que a família... Esse núcleo bom aqui que eles preservam. Muitos se falam aqui, ah, não, não tem jeito que é aquele discurso raso da sociedade de segregar, né? De segregar. Ah, não bateu na minha porta a violência, né? O roubo, o tráfico, né? Então, assim... E se dane, né? E se dane, tranca, tranca, igual o bicho na jaula. Mas eu costumo falar, se não for feita a sócio-educação, se não trabalhar para que esse núcleo bom se amplie, tome conta deste ser humano, né? A possibilidade de ele reincidir e um dia essa violência bater na sua porta é gigante. É por isso, o delegado, que eu estou aqui. Porque uma vida dessa, mal cuidada, ela vai sair. E ela vai sair pior do que ela entrou aqui. E você sabe quem é que está correndo risco? Eu, ele, você, seus filhos. Então, não dá para achar o menor infrator fez isso e joga lá e que se dane. Não. Nenhuma criança deseja isso para ela. Eu penso que um... 12 anos é uma criança. Você vê casos na televisão de violência de crianças com 10 anos, vídeos de crianças com metralhadoras na mão. Se desse livros, se desse educação, era para que ele iria. Se levasse ele para ver um filme, um desenho no cinema, era para que ele iria. Mas o que ele tem? Ele tem metralhador na mão, ele tem um tráfico na frente dele. Então, é isso que vocês precisam entender. A gente precisa fazer um trabalho lindo de recuperação dessas pessoas para saírem cidadãos de bem. Para a gente não correr risco lá fora. Porque, você imagina, esses que a família não procura, quando sai, o que você acha que acontece? Aqui fica até os 18, no máximo até 21, o que você falou. O Degasi tem um acompanhamento dos egressos, daqueles que saem. Mas muitos saem e desaparecem. 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 Aí, telefone, para onde eles vão. Isso é nosso. Só Deus. Quando não tem a família, o que faz o Degasi, nesses casos, encaminha para o município. O município também participa. São os créditos. O cuidado da justiça também é muito louvável. Porque aí ele sai, encaminha para a liberdade assistida. E quem faz esse acompanhamento da liberdade assistida. É toda a estrutura do município. Pode encaminhar... Ela está funcionando? Pode encaminhar... Você falaria se ela está funcionando ou não? Tudo precisa ser melhorado. O sistema todo precisa ser melhorado. É isso que o Degasi está buscando. Então, esse seu exemplo, ele não tem a família acompanhando. Às vezes a família não liga a mim. Não está nem aí. Então, ele sai da internação, vai para a semi-liberdade e vai para a liberdade assistida, onde ele vai para o abrigo da prefeitura. Mas o abrigo da prefeitura... Aí ele... É assustado. Ele sabe que aí eles podem... Muitos somem. Muitos desaparecem assim. A gente só vai saber deles quando eles praticam um novo ato infracional e voltam aqui para o Degasi. Meu Deus do céu. Eu adiante de toda uma curiosidade tão grande que o nosso próximo passo é tentar com a juíza. porque eu quero conhecer, olhar a cara deles, conversar, fazer perguntas. É uma curiosidade mesmo. Eu acho que tem vidas lá dentro, tem sonhos. Tem, tem sim. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, que é que está na minha cabeça. Um tempo eu não estou conseguindo lembrar. Tá. Gente, perguntando para o delegado Paul Bell, o que que é... Qual é a maior deficiência quando essas pessoas saem daqui? Que é o que ele sugeriu que fosse feito e que eu já vou logo falar aqui, que é de extrema importância. Esses meninos, os que saem daqui recuperados, com 18 anos, 18, 16, saem daqui com 16 anos ou não? A maioria fica aqui até 18. Tem, o tempo máximo de medidas são 3 anos. 3 anos. A cada 6 meses tem... Uma avaliação. Tem uma avaliação. Então, eles podem ficar 6 meses, pode ficar 9, dependendo do comportamento deles. Já chegou o caso de passar 3 anos e ver que está prevejando? Então, 3 anos é o tempo máximo. 3 anos. Recuperando ou não? É, 3 anos é o tempo máximo. Meu Jesus. Mas tem muitos que se recuperam e saem e ficam sem ter o que fazer. Aí é onde mora o perigo. E o que que é preciso fazer? Que o delegado já tem feito, mas de forma informal, algumas pessoas têm ajudado ele nesse sentido. Mas é preciso fazer algo maior. O que que é? É empregar esses jovens. Para que eles tenham o seu próprio sustento, para que eles se sintam úteis. Porque sair de toda uma história e ficar na rua avulso, coisa boa, não pode acontecer. E as empresas relutam em contratar esses jovens, por ter passado pelo degasso, por ter passado por toda essa situação, né? E a gente precisa mudar isso. A gente precisa dar chance para esses jovens. Agora eu quero que você fale da sua forma. O que que você tem feito? Algumas pessoas têm me ajudado, a maioria não. Algum desses que você já indicou para trabalhar ali, decepcionou, aprontou? Ou nunca aconteceu isso? Então, assim, a saída, assim, o degasso, ele dá a educação, dá o profissionalizante. Então, o garoto vai para a escola, ele tem o profissionalizante, ele tem o esporte, tem a cultura, tem o lazer, tudo funcionando dentro das nossas unidades. Mas o degasso, ele está indo mais além. Ele está buscando a empregabilidade desse jovem, parceiros privados, eles precisam estar seduzidos para esse projeto, para esse garoto, quando ele sair, ele ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e prover o seu próprio sustento ou ajudar a família nesse sustento. Por quê? Porque, se não, ele vai ser uma presa fácil para entrar no mundo do trato. Para ser cooptado de novo, no trato, no crime. Novamente, do roubo e voltar e reincidir nessas práticas. E se reincidir, vai para as cadeias adultas, vai para a cadeia pesada. Se for menor de idade, volta para o degasso. Se for maior, imagine que ele está aqui cumprindo medidas socioeducativas, que a liberdade completou 18 anos e um mês. Já não volta para o degasso. Já é maior de idade. Vai para a cadeia mesmo. Vai para a cidade. Aí já era. Meu Deus do céu. Gente, o degasso também faz um apoio à família. Isso é importante e a gente não sabia disso, né, delegado? Sim, a gente está com um projeto bem ousado, né, de repaginação de toda a socioeducação em parceria com a UERJ. Então, a família também participa desse processo socioeducativo. Não só o garoto, porque a família é a base de todos nós. Sim, sim. E é a base também desse menino. Se a família estiver fragilizada, estiver com algum problema, esse processo todo da socioeducação vai quebrar. Pode, pode, pode ruir. Sim. E esse garoto se desestabilizar de alguma forma que seja o estopim para um novo ato inflacional. Então, o degasso está procurando conhecer e auxiliar essas famílias também, né, no que tange a empregabilidade também, de repente algum problema de alcoolismo, algum problema de saúde, dá o encaminhamento, dá o auxílio, né, dá a direção que essas famílias poderão tomar e a gente ajudar naquilo que for preciso. Então, esse projeto tem parceria com a UERJ, é o Famílias que Somam. Nós também temos o projeto Superação, que é para os egressos, esses que saíram, esses que passaram pelo degas. A gente está chamando de volta eles como alunos desse projeto em parceria com a UERJ, que vai ter toda uma preparação para eles ingressarem no mercado de trabalho e a gente está buscando os parceiros privados, né, para que deem oportunidade a esses meninos. O degasso está preparando junto com a UERJ esses egressos, esses que saíram. E também nós temos o Novos Caminhos, né, que é esse projeto dentro da nossa unidade, esse mesmo, essas mesmas disciplinas, esses mesmos temas que os egressos também farão, os nossos garotos também vão fazer aqui, nos antecipando para quando esses garotos saírem do degase, né, eles também estejam preparados para ingressar no mercado de trabalho. Mas só que isso aqui, esse lado externo tem que funcionar melhor, né. Os empresários, eles têm que ter essa consciência que eles não podem fechar os olhos para esse tipo de... Que é um problema sério, porque se, ó, empresário que fecha o olho para não dar a chance para um jovem que sai daqui querendo o degase, querendo se recuperar, querendo se reerguer, ele está dando a chance para esse mesmo jovem aparecer à porta dele com uma arma e assaltar. Eu estou falando bobagem, delegado? Não, não, está corretíssimo. E a gente está com a parceria com a Rio Indústria Associação de Supermercados, né, e até um fato curioso que o... Até os empresários, eles têm que ter essa noção que o presidente da Associação de Supermercados, o Fábio, né, que é nosso apoiador, ele nos passou o seguinte, a gente não se preocupe com essa cautela exagerada, assim, que você está tendo, falando para mim, diretor, assim, com esses meninos, essa preparação, continue com essa preparação, mas, assim, não é o... Nós aqui não vamos ter esse temor desse garoto praticar um novo ato infracional, e a nossa experiência está nos dando é que eles têm aproveitado bem essa oportunidade. E os casos, assim, que porventura ocorrerem dentro de um supermercado, eles vão ser encarados como um fato do dia a dia, porque no supermercado eles têm dos funcionários contratados regularmente casos de roubo de mercadoria, de estoque, de mau comportamento, tudo inerente ao dia a dia das pessoas, entre aspas, tido como normais. Então, qualquer deslize de um menor não vai atrapalhar esse nosso projeto, esse nosso compromisso de ajudar a sócio-educação e esses jovens nesse processo de recuperação. Felicidade de ouvir isso de você, Fábio. O Fábio fez um trabalho lindíssimo na época da pandemia, junto às pessoas que iam trabalhar, que eram obrigadas, obrigadas não, o mercado precisava funcionar. Então, o Fábio fez um trabalho muito bonito nessa época da pandemia. Fico muito feliz, viu, Fábio, de ouvir isso, porque eu acho que é aí que começa, é o que vai empacotador, né? É o... Eu acho que se tem uma indústria que tem lugar para essas pessoas de imediato, de fato, é a rede de supermercados, né? São muitos empregos e... E o Degas está preparando, no caso, com a associação de supermercados, é feito uma preparação junto com eles para esse garoto ir para o supermercado, né? Nas mais variadas atividades que tem um supermercado. Um supermercado. E estão estendendo, né, essa parceria que tem, né, a tutela do Tribunal de Justiça foi assinada um termo de compromisso do Tribunal de Justiça, Degas, Associação de Supermercado e Indústria, e a Secretaria de Trabalho também está participando disso, também para abarcar as famílias, aquilo que eu falei, a família também participa. De repente, vamos botar que um garoto consiga uma oportunidade, a família lá, o pai está desempregado, tem lá um técnico de refrigeração, tem uma mãe que é cozinheira. Indica. A gente indica. Toda uma rede. E a gente prepara, a gente prepara essas pessoas. Então, eles não vão assim, soltos, não. É feita uma preparação. Por isso que o projeto é muito grandioso e é a repaginação da sócio-educação para a gente ter uma sociedade melhor. Sim, maravilha. Fábio, ó, no próximo, no próximo, nos próximos dias, nos próximos meses, eu vou catar eu, Fábio, viu, Roberto? Para ver quantos que ele já empregou aqui que saíram do Degas. O Fábio é um excelente parceiro e está nos ajudando. Que maravilha. Olha, eu quero lhe agradecer imensamente, viu, dizer que você pode contar comigo e a gente no nosso na lata. Ó, futuramente a gente vai mostrar jovens grandes talentos saíram daqui. Vamos combinar isso? É, maravilha. Um beijo, gente. Agora vocês ficam conhecendo o delegado Bobel que está dirigindo o Degas e a gente vai fazer um trabalho lindíssimo com esses menores que estão aqui se recuperando para voltar saudáveis, fortes, grandes homens, grandes mulheres para a nossa sociedade. Muito bom. Muito bom.